Mais uma cor do nosso dress maravilhoso, todo no tecido duro, né? Aquele tecido que não amarrota, não encolhe, tá? Veste super, super bem. Meninas, ele tá vestindo 1PM, tá? Ele veste 1PM, 1.38 e 1.42, tá? Até 1.42, né? 1.40 e 1.42. Tá lindo demais, super fluido, super movimento. Gente, só pra você jogar aqui também, se você não quer um estilo tão de festa assim, dá pra você mudar o estilo totalmente desse dress com uma rasteirinha. Enfim, colocar uma coisa mais leve que dá também, né? Pras minhas amigas aí que vão pra praia, às vezes, que é um look pra jantar à noite. Tá lindo demais esse vestido. Perfeito, gente. Tá vestindo muito, muito bem, tá? Ó, nas costas dele não é decotado. Tá lindo, gente. Lindo demais, perfeito. Dá pra você fazer aí vários moods com ele, tá? Super estiloso. O que é que vocês acharam? O que é que vocês acharam?